Alô, segurança! Vai! Vambora, vambora! Alô, segurança, vai na briga O sorriso e apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança, fica de olho em mim Bora, Porto Alegre, vamo dançar! Vai! Uou! Uou! No passinho, vem! E virando nas lembranças, meu amigo, segurança Lembra quando a gente se amava A gente brigou e a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai, eu vou Tá doendo, eu confesso Segurança, eu peço Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela, eu vou brigar Vai! Alô, segurança, vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança, fica de olho em mim Fiquei virando nas lembranças, meu amigo, segurança Lembro quando a gente se amava A gente brigou E a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai, eu vou Tá doendo, eu confesso Segurança, eu peço Se ponha um minuto em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela, eu vou brigar Vai! Vai! Alô, segurança Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança, fica de olho em mim Mais uma vez, vai! Alô, segurança, vai na briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor tá dançando com o outro Alô, segurança, fica de olho em mim Alô, Porto Alegre Quem tá dançando, por favor, continue